Fé Fé A Buscar Un Rinconcito En Cielo Para Llevar A Mi Amor Fé Voy A Buscar Un Rinconcito Um rinconcito no céu, para escondernos, tu e eu, um rinconcito no céu, juntos e unidos, lá lá, e quando caiga a noite, te darei meu amor. Chaparrita! Vou buscar um rinconcito no céu, para levar meu amor. Vou buscar um rinconcito no céu, para escondernos, lá lá, e quando caiga a noite, te darei meu amor. Vou buscar um rinconcito no céu, para escondernos, lá lá, e quando caiga a noite, te darei meu amor. Vou buscar um rinconcito no céu, para escondernos, lá lá, e quando caiga a noite, te darei meu amor. Um rinconcito no céu, para escondernos, lá lá, e quando caiga a noite, te darei meu amor. Um rinconcito no céu, para escondernos, lá lá, e quando caiga a noite, te darei meu amor. Um rinconcito no céu, para escondernos, lá lá, e quando caiga a noite, te darei meu amor.